E na reta final da pré-campanha tucana, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, ex-governador José Serra, programa incursões por obras de suas gestões na Prefeitura e no Governo do Estado. Hoje ele esteve na região do M. Boimirim, na Zona Sul de São Paulo. Há quatro dias das prévias do PSDB que vão definir o nome do candidato do partido que irá concorrer à Prefeitura de São Paulo, o pré-candidato José Serra intensificou a agenda pública. Além dos encontros com a militância, Serra está visitando projetos que tocou à frente da Prefeitura. Hoje ele esteve no Hospital M. Boimirim, inaugurado em 2008 pelo prefeito Gilberto Kassab, que assumiu o mandato quando José Serra deixou o cargo para concorrer nas eleições ao Governo do Estado. Visitar. Uma coisa que eu fiz dá prazer a gente ver, voltar e olhar para ver como é que está funcionando. Ouvi muita coisa aqui. E aí você vai aprendendo também, vai fazendo a cabeça. A renúncia de José Serra em 2006, 15 meses após assumir o mandato, voltou a ser notícia na pré-campanha. Em 2004, durante a disputa, Serra assinou um documento se comprometendo a não deixar o cargo. Esta semana, em entrevista a uma rádio, o pré-candidato do PSDB disse que, na verdade, assinou um papelzinho. José Serra disse hoje que a polêmica em torno desta declaração terá uso político. Essa pauta é feita por aqueles que não vão votar em mim pelos partidos que têm outros candidatos. É óbvio, essa questão é levantada por isso. Foi menos levantada. Quando eu saí da prefeitura, fui candidato ao Governo do Estado, eu ganhei a eleição na capital. A população aprovou a mudança. Por quê? Porque ganhou com isso. O Estado, havia um risco enorme para a cidade, se o Estado mudasse de orientação. Porque as parcerias são muito grandes. As prévias do PSDB acontecem no próximo domingo. Estão na disputa outros dois nomes do partido. O secretário de Energia, José Aníbal, e o deputado federal, Ricardo Trípoli. Hoje, José Serra foi questionado se apoiaria a ampliação deste tipo de consulta, inclusive para as eleições de 2014. O senador de Minas Gerais, Aécio Neves, é um nome cotado pela legenda para concorrer à eleição presidencial. Vamos fazer a avaliação destas prévias para saber. A ideia aqui de fazer prévias, em parte, foi minha. Não é no outro momento. Agora, tem que ser avaliado isso. Bem avaliado. Eu acho cedo ainda. Tem que deixar passar e ver e tal.